Saíram foragidos do local do crime. Três dias depois, deixaram enfileirados desta viatura da polícia. Como não há crimes perfeitos, o SIC mobilizou todos os seus recursos e homens especializados e os deteve. Cinco dos sete já foram ouvidos pelo procurador, enquanto dois dos protagonistas estão ainda por deter. O telefone da vítima foi fundamental para a detenção dos acusados. Depois do assalto, os marginais terão vendido o telefone a este cidadão que, por sua vez, repassou a esta senhora. Rastreado e com a ajuda das imagens do SISP, a polícia chegou ao local e prendeu três indivíduos que podem estar implicados diretamente no assassinato do professor Laurindo Vieira. Este jovem de 23 anos podia estar em outro lugar, a fazer algo útil, mas não. Está aqui com o braço ferido por tentar resistir à detenção. O mesmo confessa que é o autor do disparo que levou à morte do reitor da Universidade, Gregório Semedo. Foi você quem disparou? Sim, sim, mas não foi intencional. Nos deparamos para ele no Patriota, nos deparamos lá na tela principal. Mas o que vocês queriam propriamente? Era só levar o dinheiro mesmo. Era para? Levar o dinheiro só. O dinheiro? Sim. E como é que vocês souberam que ele vinha dinheiro? Por intermédio do Ivan. Um cabanço que não foi agarrado pela polícia. E onde é que ele estava? Como é que ele se apercebeu? Ele, quando me ligou, já estava tudo planeado, até estava a trabalhar. Qual era exatamente o vosso plano? E qual era o teu papel do plano? O plano era só levar o dinheiro. Qual era o teu papel? Qual era a tua função? A minha função estava na moto. Estava na moto com o Cabobo. Como é que vocês atuam realmente? Como é que nós atuamos? Não, nós estávamos mandando um carro e uma motorizada. E quanto é que vocês queriam levar? Não, não estávamos do conhecimento, quanto é que ele estava a levar. Mas o Ivan disse quanto é que ele tinha? Ele também, ele só me disse que o senhor estava a levantar o dinheiro, senão ele também não estava do conhecimento. Onde é que o Ivan estava no momento em que tu ligou para ter... Ele estava dentro do banco, ele é que controlou o senhor. Ele trabalha no banco? Não, não trabalha no banco. Ele estava no banco a fazer o que, o Ivan? Ele entra no banco que é para controlar só. Para controlar o que? O senhor mesmo que estava a levantar o dinheiro. Acho que alguém já tinha lhe dito o que. Não é a primeira vez que vocês fazem isso? Não, não é a primeira vez. Não. É a primeira vez ou não? Sim, é a primeira vez. Pelo menos eu com eles, é a primeira vez. E já fazias com outras pessoas? Não, não, não. Mas como é que vocês arquitetaram esse tipo? Eles, quando me ligaram, já estavam todos formados. Eu sou a última pessoa a aparecer. Esta viatura de táxi por aplicativo foi usada num ato. Dirigida por este cidadão, tinha no banco do conhecido Pendura, este outro, de vidros fumados, foi usada para, do interior, acompanhar a entrada de clientes na dependência do banco BIC do Patriota. Tem sempre alguém que nos liga, esse alguém, é o Ivan, liga para nós. Quando ele está disposto a sair, liga para nós e eu vou buscar ele lá em Cacoaco. Depois vamos recolher os outros. Ele é que planeja tudo. O Ivan é o chefe do grupo? Sim, sim. Para este caso concreto, o que é que eles nos disseram de concreto? O que é que tinham que fazer? Este caso de concreto, eu estava trabalhando na cidade, ele ligou-me para mim. Para que horas? À volta das 11 horas e disse-me que vamos andar um pouco. Vamos andar. E já liguei naquele pessoal, o pessoal da metade de pé. Vamos andar um pouco. Eu disse, não tem problema, está a ver aí. Vamos andar. Quando eu cheguei para lá, ligaram no outro jovem, o jovem compareceu, o Mula, ligaram no Mula. O Mula compareceu, subiu no carro e depois os outros dois jovens vieram de moto, vieram de uma motorizada. Todos conhecidos? Tinham desconhecido. O outro conhecido não compareceu. Já tem cinco assaltos, quem foram os outros participantes? O mesmo grupo. Mas tu, quais são? Quem são eles? O Mula, o Camaro, o Pampa, eu e o Adilson. Qual é o teu papel no grupo? É de ser motorista. O que você faz? Apoias como? Apoio como? Apoio tipo quando, antes do assalto, antes do assalto, todo mundo fica no carro. Todo mundo fica no carro. Depois do Camaro ver uma presa, ele manda parar o carro, deixa o... Olhar para as camas. O Pampa, que é o que chamamos de atacante. No interior do banco, um outro, até agora em fuga. Acompanhou os movimentos do professor Laurindo Vieira, que terá feito um movimento de um milhão de quanzas. Tem uma pessoa que controla o Camaro. Controla onde? Ele entra no banco e vê quem vai levantar o dinheiro. Em seguida, informou os comparsas na parte externa. Estes, por sua vez, informaram os dois a bordo de uma motorizada. É aqui que começa a perseguição, até a morte. Já estava tudo traçado. Lá quando eu tive com ele, disse comigo, vamos sair, vamos dar um giro. Para lá, fomos. Lá fomos. A Camaro é o Patriota. O Patriota, o homem que estava na moto, nos encontrou na autostrada, quem entra o Patriota. Aí nos táxi. E o princípio do Patriota tem um banco-bique. Foi onde nós encontramos ele. Lá pegamos, ele pegou na mota e o Pambala subiu no carro. Depois, em andamento, ele disse para o carro, no Raul. Vamos entrar aqui no banco-bique. Entrou no banco-bique. Acho que ele fez cinco minutos ou quatro, menos. Porque ele já viu o senhor, afinal, fazer o levantamento dos valores. Lá ele sai, vem para o carro, liga para o homem da mota. Disse, comece, prepara, tem um coto aí que tá fazendo um levantamento. E lá, ficamos no carro à espera, mas o senhor estava demorando para sair. Esperou mais um pouco, pegou e entrou de novo. Fez a mesma coisa, entrou de novo. Entrou, não sei o que ele fez lá. Acho que foi perguntar qualquer coisa, para se distrair. E depois ele sai primeiro. Não deu muito o senhor, também sai. Ele liga no homem da mota. Comece, prepara, o coto tá saindo. O homem da mota ficou preparado. Lá pegamos, encostamos no carro, num local seguro. O homem do ataque, que é o Pambala, deixou do carro, foi ter com o homem da mota. Lá o senhor subiu no carro, pôs, 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 e andamento. Lá pegou o homem da mota, subiu, eles foram, nós também começamos a andar. Andamento, andamento, o senhor não andou muito, parou. Nós passamos, passamos, o senhor. Lá o senhor viu, eles pararam, ainda deu para ver. Eles pararam, a mota. Só que não deu para ver o impacto que teve lá. Nós estávamos a uma distância. Não dava para ver, eu estava dentro do carro. Lá o camarão, o camarão ainda deixou do carro. Passou mais de três carros para poder ver o que vai acontecer lá. Nós duvidos, só vimos já, também não houve disparo, porque o carro estava fechado e a distância que demos. De repente só vimos, os homens da mota estavam ali. O camarão foi a correr, subiu no carro. Isso era tipo, já deu. Eles já viram, tem um espaço. Entraram, então eles eram no sentido ao contrário. Na primeira rua do patriota, eles entraram. No sentido ao contrário. Na primeira rua, eles entraram. Lá nós viramos o carro e fomos até com eles para apanhar o homem do pendura. E aí ele veio, ele meteu a mão no carro. É quando ele trouxe os meios. Quando eu trouxe os meios do senhor. O que é de concreto? Ele trouxe um telefone e uma arma do senhor. Sim. Se não, o senhor, lá ele começou a explicar. E fez tiro no senhor, até disse, fez tiro no senhor por ele. Se você não trouxe o dinheiro. Ah não, ele pegou a arma, não sei o quê. Então foi, então foi e não dei conta. Reagi e fiz tiro no senhor. Ele disse, pô, vamos só, vamos só, vamos só. Na hora da abordagem, o autor, confesso dos disparos, alega que Laurindo Vieira, que tinha aporte legal de arma, terá puxado desta pistola para se defender do assalto. O senhor retirou a arma dele, manipulou a minha frente, com aquele susto, deu os disparos na perna do senhor e se metem em fogo. Através destas imagens, é possível ver os autores na contramão do trânsito no Patriota. Com a detenção destes cinco acusados do envolvimento do crime, dos quais três terão participado diretamente, a polícia pôde esclarecer quatro outros crimes já praticados pelo grupo. Quantos assaltos já fiz? Esclarecer quatro, não, 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 cinco. A Polícia Nacional trabalha agora para deter dois outros integrantes do grupo, o motorista da motorizada e o que atuou no interior do banco. Este engajamento permitiu deter cinco elementos, cinco elementos envolvidos, três destes envolvidos diretamente na ação criminosa. Estamos a falar da detenção do cidadão Helder Ricardo Dalla de Carvalho, também conhecido por Pambala ou Pampan, de 23 anos de idade, tido como aquele homem de ataque. Foi o cidadão que efetuou o disparo com arma de fogo. O cidadão Adriano de Jesus Fragoso Júnior, também conhecido por Mula, de 33 anos, que estava na viatura a controlar cidadãos que faziam levantamento para o devido seguimento. Raul Francisco Domingos Gaieta, também conhecido por Raul, casado de 36 anos, tanto que é o motorista de táxi personalizado de uma empresa conhecida, tanto que é a empresa Hugo, que usava esta viatura como apoio para as ações criminosas, tanto naquelas horas em que estava a laborar. Gerson Salson Manassas, tanto este é um cidadão de mais de 33 anos de idade, que comprou o telemóvel da vítima e também revendeu a uma outra cidadã, sua prima, de 32 anos de idade. Portanto, estes indivíduos foram detidos por factos que conseguiram os crimes de roubo qualificado, também aqui concorrido com o homicídio e também esta recitação que é, no facto, a compra deste bem roubado. A referir aqui que, mediante este ar de trabalho, esta aturada investigação, que envolveu todas as nossas forças, o SIC apurou tratar-se de uma rede criminosa, que é composta por cinco elementos, e aqui três destes já estão detidos, tanto estes indivíduos que nos referimos, que é o Pampan, o Mula e o Raul, são integrantes desta rede e já têm até passagens pela polícia e estão envolvidos em outros crimes. Só para dizer que a detenção destes elementos permitiu o esclarecimento de mais de cinco assaltos, tanto em que eles estão diretamente envolvidos e outros têm participação. Deste grupo estão dois em fuga, mais conhecidos por Camaro, que é o líder do grupo, e o Caboba, ou famoso, que é o condutor da motorizada, que estava a conduzir a motorizada no dia desta ação criminosa, e que nós, naturalmente, apelamos a esses indivíduos que se apresentem, que é o mais sensato, se apresentarem às autoridades, e vamos dar seguimento ao processo. Mas, naturalmente, o SIC vai continuar a trabalhar para ir ao encalço desses indivíduos, serem localizados e responsabilizados criminalmente, uma vez já estão identificados. Laurindo Vieira era professor universitário, reitor da Universidade Gregório Semedos e comentador de televisão. Foi morto na última quinta-feira, 11 de janeiro, às 14h, na Rua Direita do Patriota.